E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo no canal, não se esquece das regrinhas, curtir, comentar e compartilhar bastante, beleza? Segue lá também no meu Instagram, arroba Clisma Silva 1, acompanha lá que tem muita novidade lá também, viu? Material diferente. E pra você que quer aprofundar no assunto da dança, tá rolando meu curso de dança, vou deixar o link do curso no comentário fixado aqui. Clique aí e venha conhecer meu curso também e vamos pra mais um vídeo. A forma fria que você me respondia parecia um sinal, eu vou me dar mal, eu vou me dar mal. É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente, você é diferente, a pedra é diferente. De todas as bocas, a sua é outro nível, deitei em outras camas, experiência horrível. Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Eu caí, mas se você ligar Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Caí E se quiser ia pandeir mais de novo A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mal, eu vou me dar mal É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente até das diferentes E de todas as bocas a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência ou guiei Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu amei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai Mas se você liga, o Natanzinho picadinho Assina o pé É Quem é o Natanzinho? É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Japãozinho, o cara dos paredão